Oi gente, boa tarde. Olha eu aqui de novo. Esse é o segundo vídeo da nossa primeira aula. Como eu disse no vídeo anterior, nós vamos dividir em pequenos blocos de 10 minutos para que vocês possam assistir nos horários que lhes parecerem mais convenientes. Então a qualquer momento vocês podem assistir em diferentes mídias, seja no computador, seja no próprio celular. A ideia é ser sempre o mais flexível possível para que nós possamos nos encontrar com menos estresse. Eu assisti aquele primeiro vídeo que eu postei, já fiz um teste, me senti um pouco parecido com aquele Capitão Nascimento naquela pré-eleção sobre o filme Tropa de Elite. Não sei se vocês se lembram dessa cena, uma cena engraçadíssima, que ele bota a turma toda, a tropa, para treinar, correr e tal, e começa a fazer lá as diferentes traduções de um termo, qualquer e fica. Vem do grego, em não sei o quê e etc. Então eu vi que a minha voz estava muito monocórdia, eu estava muito paradão. É claro que eu não sou nenhum animador de auditório, como eu falei, eu já não tenho a performance do Carnal, né? Mas eu senti que o timbre de voz, o tom estava meio monocórdia. Então não vou também fazer voz de falsete, nem nada, mas eu vou tentar ser um pouco mais informal. Bom, nessa primeira reflexão que nós vamos apresentar, vai ser aquela revisão que eu havia comentado, é uma revisão um pouco sobre algo que já deveria ser lugar comum. Nós vamos começar com o Estado Novo, né? Que recebeu esse nome, obviamente, a partir da própria construção historiográfica, né? Como todo golpe de Estado, ele se apresentou como sendo uma necessidade imperiosa, ele criou uma mitologia de intervenção, né? Simulou-se a existência de uma iminente revolução comunista no país, que depois da tentativa de 35, da tentativa de Levante, né? O pensamento conservador fez questão de deixar bastante viva na memória do brasileiro alguns acontecimentos dramáticos dessa tentativa, que de fato foi uma tentativa efetiva e, embora mal sucedida, então, de 35 a 37, o imaginário conservador foi burilando essa ideia de uma ameaça comunista, né? Eles tinham bem próxima à própria Revolução Russa, né? Revolução Russa essa que já se constituía no imaginário conservador como uma grande ameaça, né? E talvez até naquele momento houvesse lá, assim, um charme, né? Um certo fascínio que fazia com que ela se tornasse muito atrativa para os segmentos mais progressistas ou mais revolucionários da própria sociedade brasileira. Mas, de fato, o Estado Novo é um, digamos assim, um acontecimento autoritário que forjou suas próprias razões, como, aliás, habitualmente, os acontecimentos autoritários fazem, né? Uma primeira distinção que eu acho importante a gente fazer, né? É aquilo que distingue todos os regimes autoritários e, mais particularmente, os totalitários, né? Que são as concepções de poder somazelo, né? Todo regime autoritário, seja ele de esquerda ou de direita, ele vai sempre expor suas próprias razões e vai apresentar a ideia de que, para que o poder tenha poder, é preciso que ninguém mais tenha poder nenhum, né? Daí a ideia do somazelo. Ou seja, se eu tenho 70% do poder de uma sociedade, você tem 30%, eu tenho que tomar os seus 30%, porque eu só consigo implementar o meu modelo de intervenção na sociedade se eu tiver 100% de legitimidade, 100% de adesão, 100% de controle e 100% de capacidade de intervenção, né? E, obviamente, isso é a essência de todo o regime totalitário. Foi assim no estalinismo, que instituiu logo de cara um partido único, né? E foi assim no próprio Estado Novo, que excluiu a existência dos partidos políticos sob o argumento de que o país era um só e que partidos eram expressão da divergência, partidos eram expressão da dissonância, partidos eram expressão de algo que deveria ser evitado. E esse ser evitado passava necessariamente pela colocação dos partidos na ilegalidade, né? O sistema de 64, ele inovou um pouquinho, criou um bipartidarismo controlado, que nós vamos retomar no momento oportuno, né? Mas, de fato, no Estado Novo, o que nós tivemos foi a supressão da representação partidária, né? O Estado se arvora como sendo o grande, digamos assim, o grande protagonista de todos os acontecimentos políticos, né? E, portanto, era o único detentor da legitimidade de ação, né? O Estado Novo, ele se impõe, portanto, como uma espécie de uma necessidade histórica perante aqueles que o implementaram, né? E ele tentou construir a legitimidade da sua intervenção através de uma ampla reforma do Estado. Era como se, naquele momento, o Estado brasileiro precisasse dar o passo seguinte na sua modernização. Ele já tinha começado com a Revolução de 30, onde houve uma ruptura com as oligarquias tradicionais, sobretudo as oligarquias agrárias, né? Que eram apresentadas como um grande obstáculo ao desenvolvimento do país. E, para fazer face a essa ruptura mais efetivamente, era preciso também reformatar o Estado. Criar instrumentos de ação mais eficazes. E, de fato, ao longo do Estado Novo foram sendo criadas agências, instituições e organismos que, cada vez mais, centralizavam o poder, né? E essa centralização do poder era, fundamentalmente, um dos requisitos, segundo a face autoritária que, então, controlava o Estado brasileiro, para que o processo de modernização ocorresse sem a resistência popular, sem a existência de dissonância, sem a oposição de pessoas que eram contra esse processo, né? Vivíamos no Brasil uma coisa parecida com aquilo que o Berndon Moore Jr. chamou e brincou, não brincou não, e explorou, teoricamente, nas experiências democráticas e ditatoriais do mundo mais, digamos assim, de uma democracia mais consolidada, né? Ele escreveu um livro que é um clássico até hoje, eu não canso de parar de ler e de me maravilhar com ele, que é um livro de uma existência bastante atemporal, que é As Origens Sociais da Ditadura e da Democracia, né? Em que ele contrapõe experiências como a francesa, como a inglesa, como a americana, que geraram democracias, especificamente porque a sua modernização resultou de um processo democrático, de um processo de participação da sociedade civil, de um processo de transformação da realidade pelas pessoas concernidas a essa transformação. E isso, obviamente, foi um processo secular, né? De outro lado, nós poderíamos contrapor a esses processos, os, digamos assim, os países onde tiveram gênese, né? Os regimes autoritários mais cruéis do século XX, que entraram no processo de modernização tardiamente e que, supostamente, não tinham tempo de aceitar as regras democráticas de elaboração de uma nova ordem. Eles, basicamente, contrapõem o exemplo alemão, que não, por acaso, depois veio a gerar o nazismo, né? Porque ali ocorreu uma revolução conservadora, né? É um processo que ele teorizou e chamou de modernização conservadora, né? O caso da Alemanha é um dos exemplos que ele usa. O caso da Itália, que é o outro exemplo que ele usa, que é um país que até o século XIX era uma nação extremamente agrária, não unificada, com uma série de conflitos internos, né? E que se articulou, num determinado momento, em torno de um processo de modernização. E esse processo de modernização suprimiu o mando das elites tradicionais e, ao mesmo tempo, gerou uma nova elite burocrática, uma elite campeã, vamos chamar assim, e essa elite pôs-se a colocar um processo de modernização em escala vertiginosa. No Japão, também, nós tivemos a Revolução Meiji, que cumpriu mais ou menos a mesma função, né? E que criou, nesses países, mecanismos de controle da sociedade pelo Estado muito mais intensos do que os outros que deram origem às democracias. Então, essa contraposição me parece interessante. E qual é o contraponto fundamental? Que, tanto no século XIX, quando esses processos se ensaiam, quanto no século XX, quando eles se consolidam, contrapunha ditaduras e democracias, as concepções de poder, né? No caso das democracias, poder é visto como uma correlação de forças. Portanto, a existência de diferentes partidos, de interesses conflitantes, é admitida, é bem-vinda e se presta a fazer uma melhoria na dinâmica da sociedade e da relação entre sociedade e Estado. E, no caso dos regimes autoritários, você teve a emergência das concepções soma zero, em que, para que o poder de modernizar fosse consolidado, havia necessidade de uma intervenção do Estado muito autoritária e muito brutal. Não é difícil perceber qual era a opção, né? Que os membros da elite brasileira, da elite política brasileira da década de 30 fizeram, né? A ideia é, basicamente, embora não fosse um Estado fascista estrito senso, o Estado novo era, porque há uma diferença grande, que eu vou comentar no próximo bloco, né? A diferença do caso brasileiro é que nós tínhamos, de fato, uma elite autoritária, uma série de mecanismos autoritários de controle, que vinham desde o século XIX, desde o tempo colonial, e que foi se moldando a essa nova realidade. Mas, certamente, expusou a ideia do poder soma zero, né? Era o objetivo que eles burilavam, e, portanto, colocar os partidos na ilegalidade é uma decorrência natural. Vou dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente continua. Vou dar uma paradinha, daqui a pouco.